Os poemas são como pássaros que chegam, não se sabe de onde. Pouso no livro que lês, quando fechas o livro, eles alçam o voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada pá de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhoso espanto de saber que o alimento deles já estava em ti.